Pra você que sonha com um quarto bonito, bem valorizado, com peças diferentes, olha, é pra aproveitar, hein? Fábrica de Enxovais e Presentes tá com uma promoção em 5 pagamentos iguais. Essa cama é um sonho, toda branca, é pra um enxoval mesmo, né gente? Com brasão, bordado inglês, eles têm cada trabalho lindo e eles fazem aquelas estampas também centralizadas, que é a exclusividade da Fábrica de Enxovais e Presentes, como essa aqui, olha o destaque. Peças que valorizam mais o seu espaço, tem de casal, de solteiro, tamanho quinsais, tem até pro bebê, pra deixar o quarto do seu filho, da sua filha, um encanto. E aqui eles trabalham também com peças importadas. Bom, tem um jogo de lençol que é maravilhoso, é digno de um senhor enxoval. Esse aqui, olha, olha que bela peça, gente, jogo de lençol com trabalho guipir. Bom, é pra aproveitar mesmo, 5 pagamentos pra você comprar e quem não tem muito tempo durante a semana, final de semana eles abrem também, todos os dias. Deixa eu mostrar uma promoção que faz maior sucesso aqui, olha. Edredons de solteiro ou casal, só pra você ter uma ideia do preço, gente, a partir de 5 pagamentos de 5 reais, 5 de 5. E se tiver um calorzinho aí, você decora a cama, a cama fica bonita e o quarto fica com outra cara. Agora aqui, ó, tem jogos de 18 peças, enxoval de 18 peças que entra na promoção dessa semana. Olha, cada estampa linda. E ou mais uma promoção aqui de solteiro, pra você que procura de solteiro, enxoval 8 peças, inclusive com banho, gente. Preço 5 pagamentos de R$19,50, dá pra acreditar nisso? 5 de R$19,50. E pra deixar sua cama ao máximo, eu tenho aqui um jogo, olha esse, todo coordenado, inclusive com porta-travesseiro também, a capa, né, pro travesseiro, edredom, jogo de lençol, almofada, jogo de banho com 7 peças e até as pantufinhas aqui, gente. 5 de 51, igualzinho dessa cama, aqui inteirinho, gente. Preço de promoção nessa semana não dá pra perder. 5 vezes iguais aqui na fábrica, a gente vai os presentes, horário de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas, sábado, domingo, das 10 às 17h30. Gago Coutinho, 196 na Lapa, esquina com a Dom João Quinto e a Lamida dos Arapanés, número 925 Moema, ao lado da pizzaria Dom Pepe de Nápoli. Telefone 0800 1240 40, já volto mostrando mais. Fábrica de juvais e presentes.